Música Pelo menos é novidade pra mim Foi lançamento na Beauty Fair lá em São Paulo Mas vocês já sabem que eu não fui à Beauty Fair E eu vi quando chegou aqui Então eu vou contar pra vocês, é hoje mesmo, tá? Hoje eu vim falar desta gracinha Bomba de vitaminas De banana da escala Que deixou meu cabelo assim Hoje eu vim fazer resenha pra vocês Deste produto Esse aqui é o Divino Potão da escala Com essa moça crespa maravilhosa Parece comigo Adoro os produtos da escala Sempre usei, desde criancinha Minha mãe usava muito, porque desde que eu era criança São produtos baratos e são produtos muito bons Um creme de 1kg liberado Pra no e low pool E a marca promete que ele seja 2 em 1 O Divino Potão, ele veio com a proposta de ser Hidratação e creme pra pentear Tem esse aqui também, que é essa máscara de banana Essa máscara bomba De 1kg O que eu achei da máscara? Primeiro, antes de eu falar do que tem nela Porque o que tem nela tá na embalagem, né? Se vocês comprarem, vocês vão ver Essa máscara aqui, ela tem Muito, muito, muito agente emoliente Eu já usei máscaras de banana de outras marcas Muito mais caras Que dão um efeito, assim, fantástico no cabelo Mas pelo preço da escala Ela não fica devendo nada pra essas máscaras fantásticas E eu vou falar pra vocês o que eu achei desse Divino Potão aqui Testei de duas formas Testei como hidratação e testei como creme de pentear Primeiro eu vou falar o que deu certo Que foi como hidratação Ele é muito, muito, muito hidratante Hidratação, não é? Como a máscara de banana que hidrata e nutre Ele é muito hidratante O efeito desembaraçante dele é um pouco menor Mas ele deixa o cabelo muito macio Macio mesmo Então, de fato, ele repõe a água Usei da mesma forma que eu usei o creme de banana Como que eu usei? Eu tirei a quantidade Coloquei na cumbuquinha E levei pro chuveiro Porque ontem tava chovendo E nem por uma Isso mesmo Eu ia lavar o meu cabelo no tanque Porque tava chovendo lá fora Eu ia me molhar toda Lavei o meu cabelo com shampoo E apliquei Mexa por mexa Enquanto eu tava depilando as pernas Eu deixei agir Então isso deve ter ficado No máximo 10 minutos Lá no chuveiro No meu cabelo Sem touca, sem nada Só presença Ela tem, além da banana Óbvio, né Ela tem Aloe vera Que é a famosa babosa Que a gente já conhece Depantenol E óleo de rícino Tudo que eu queria, né É um creme com queratina Óleos vegetais E colágeno Colágeno e queratina São pra reconstrução A gente sabe disso Ela tem depantenol Depantenol a gente já conhece Que é aquela substância do Bepantol Inclusive tem vídeo aqui no canal Um dos primeiros vídeos Tá mostrando um genérico Do Bepantol muito bom E aloe vera Que é a babosa Babosa sozinha no meu cabelo Não faz muito bem Mas nessas composições aqui O meu cabelo amou Olha como é que o meu cabelo Tá definidinho, ó E soltinho Então ele hidratou E nutriu de verdade o meu cabelo E a textura dele É um pouco mais Ó É um pouco mais ralinha Que de banana Eu achei ele mais aguadinho Ele é mais Firme Que as máscaras da Scala Normalmente as máscaras da Scala São muito mais aguadas que isso Mas eu ainda achei ele Meio, ó Meio blan, sabe? Meio ralo Vamos lá Deixa eu mostrar a textura deles Pra vocês Como a gente já sabe Os cremes da Scala São naturalmente ralinhos, né? Esse aqui de banana Eu achei ele um pouco Mais grossinho Mas também não é assim Essa brastemp toda, não Ó Ele cai do pote, ó Tá? Ele é um pouco mais consistente Do que o Divino Potão Por exemplo O cheirinho dele é muito gostoso E de novo Ele é completamente liberado E vegano Pras meninas veganas É mais um produto Que além de não ser testado Não tem nenhum derivado De animal aqui dentro Então eu acho que vocês vão curtir Bastante, tá? O cheirinho dele Lembra um pouco O coquetel de frutas da Scala Mas me lembrou um pouco também O cheiro de uma máscara De banana e mel Que eu já usei no cabelo Não é enjoativo Não tem cheiro de banana pura Então se você não gosta Do cheiro de banana Banana de verdade Eu acho que isso não vai te incomodar Porque não tem cheiro de banana pura Mas é uma das essências Mais gostosas Eu tenho alguns grandes da Scala E é um dos que eu gosto mais Do cheiro, tá? Pra finalizar, né? É liberado Pra no e low pool Não tem nenhum tipo De silicone pesado Nada disso E é vegana, tá? Não tem nada derivado de animal Não é testado em animal Nada, nada disso Então pra você que tá procurando Produtos veganos É uma boa ideia Vem no pote de 1kg E, gente, se preparem Me custou R$6,30 Eu já paguei R$6,90 Porque eu tive que comprar Num lugar diferente Do que eu comprei O de banana Eu já vi vídeos de meninas Falando que na cidade Custa 4 e pouco Morro de inveja Mas aqui R$6,30 É muito barato Numa máscara de 1kg Que é muito boa Ela é muito emoliente Eu não uso pente Não sei se vocês sabem É muito raro usar pente E eu desembarassei o cabelo Enquanto eu estava aplicando ela Com os dedos E assim Não tenho o que falar Do efeito desembarassante Dessa máscara É muito bom Super aprovada Vale super a pena Se vocês encontrarem Na cidade de vocês Levem pra casa Se você tá procurando Um creme, por exemplo Como base do cronograma Ele super funciona Porque aí você pode Potencializar ele Pra hidratar Ou pra nutrir Ou pra reconstruir Mas você pode usar ele Tanto como finalizador Quanto hidratação Como hidratação eu gostei Como finalizador Ele deixou meu cabelo Bem farofado Mas é um creme Que compensa pelo preço E é um creme de 1kg Talvez pra quem tá em transição Finalizar com um creme mais leve Seja mais interessante Não é o meu caso Mas às vezes Quem tá em transição gosta E ele foi pensado Pra quem tá em transição As marcas estão pensando Exatamente em quem tá Com duas texturas no cabelo Então pra você Talvez seja interessante testar É isso Se você gostou da resenha Você deixa seu like Compartilha com as suas amigas Se inscreve no canal Pra não perder os próximos vídeos Eu tô cheia de resenha Pra postar pra vocês Aproveitando esse cenário novo Maravilhoso Se vocês quiserem resenha De mais algum produto Deixa aqui nos comentários também Se eu tiver eu vou fazer Se eu não tiver eu vou procurar E se não for tão caro Eu faço pra vocês Tá bom? É isso Um beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau